Olá, estou aqui com a Liliane da ATAM para falar sobre o desenvolvimento de líderes. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Liliane, especificamente em desenvolvimento de líderes, o que vocês estão desenvolvendo? O que a gente, a etapa que a gente está agora e que está saindo também do forno é o nosso modelo de liderança. Porque, isso, a gente partiu do nosso propósito, foi uma construção, como eu tinha comentado nos vídeos anteriores, e o modelo de liderança a gente fez da mesma maneira. A gente reuniu líderes de todas as áreas, de todos os níveis e também perguntamos, diante de todo esse desafio que a gente tem da ATAM e desse nosso propósito, como devem ser os líderes? E daí, com todos esses workshops, a gente consolidou, fez um final, e agora a gente está, ainda está no forno, a gente vai publicar nas próximas semanas o nosso modelo de liderança. E o nosso modelo de liderança tem quais são os desafios da liderança, quais são as competências, quais são as condutas que a gente espera de um líder e ainda fomos para um nível mais tático, que é quais são as práticas de liderança que a gente espera que todos os líderes tenham. Todos os líderes ou por níveis? Não, a gente, as práticas, elas são adaptadas por nível, né, assim, é diferente um líder que é executivo e um líder que é operacional. Mas a gente está definindo algumas práticas que elas vão ter adaptações, mas que elas vão ser unificadas. Então, com isso, a gente considera que também vamos conseguir dar mais elementos para a própria liderança e para os próprios colaboradores terem ajustados as suas expectativas, né, é o que a gente espera e como a gente espera que isso se reflita no dia a dia. Então, esse é o status em que estamos. Também temos tido bastante aderência porque tem sido construído com os próprios líderes. E a gente acredita que na hora que você tem essa prática, ela é conceitual e tem a prática associada, também é mais tangível para você entender os avanços e poder medir-los. Entendi. E dado que vai ter a participação da alta liderança na condução de algumas ações, nesse processo que vocês estão vivenciando, de certa forma consolidar a cultura, de perpetuar esse jeito de pensar o que eles vão trazer para que isso realmente aconteça? Então, eles participam da construção, da execução, isso é muito interessante. Tanto da cultura, que a gente teve a nossa presidente conduzindo uma série de workshops, ela mesma falando da cultura, e a gente tem a questão do modelo de liderança da mesma maneira. A comunicação do modelo de liderança e o primeiro módulo de formação que já vem associado, a gente também definiu que ele vai ser conduzido por líderes. Então, a gente, nessa questão de multiplicadores internos, a gente não vai contratar uma consultoria para poder fazer a formação. A gente tem o líder como formador, o líder como comunicador, e a gente acha que isso é um processo bem importante e uma mensagem muito importante quando eu estou escutando como eu tenho que ser como líder de um próprio líder da empresa. Seria o homem do topo até a base. Isso, e isso a gente tem, de verdade, as pessoas super comprometidas. Não temos que falar, por favor, você poderia? Não, é a gente falar quando vai ser. E ainda tem, como são líderes que são referências, eu tenho um movimento muito interessante que são os próprios líderes falando, não, eu também quero fazer. Não, é o primeiro time, eu quero fazer. Então, a gente não precisa ficar armando uma estrutura de recursos humanos. recursos humanos está como parceiro estratégico, mas o líder como protagonista dessa transformação mesmo. Legal, muito obrigado. Obrigada. Tá, estou aqui quase. Liliana, agora... Liliana. Eu errando no meu... Eu não estou errando, meu nome está bom. Eu não estou errando no meu é.